Galera, mais uma recomendação de conto de Edgar Allan Poe pra vocês, O Coração da Latour. Somos apresentados ao narrador e protagonista da história em primeira pessoa, tentando justificar a si mesmo e ao leitor o porquê dele não ser louco, explicando detalhadamente porque ele decidiu assassinar um homem idoso pelo seu olho branco, possivelmente vítima de catarata. Seu principal argumento é de que um louco agiria por impulso e instinto, enquanto o narrador demonstra uma frieza calculista pra lidar com o assunto. Claro que o decorrer desse conto eu deixo pra vocês lerem e tirarem as suas conclusões.